Lila dos 20, anos 3, 29 de dezembro e 12 de janeiro de 2023. Antony Games, Alice Almeida, Letícia, Franciana e Mereza Helena. Muito obrigado a todos os novos seguidores. E o nome dos novos seguidores vai estar uma lista no título ou na descrição desse vídeo. E muito obrigado também para os velhos seguidores. É isso e esses são os seguidores das últimas duas semanas. Obrigado. Nome dos novos seguidores no título ou na descrição.